A UNTCCS aponta como um dos grandes desafios a precariedade laboral dos trabalhadores com a perspectiva de uma alteração do Código Laboral anunciada pelo Governo. A secretária-geral da UNTCCS também exige a paridade na representação na cúpula do INPS. Pontos de vista manifestados por Joaquina Almeida num dia em que a UNTCCS completou 46 anos organizando na praia um ateliê sobre informalidade versus proteção social em Cabo Verde. No dia em que a União Nacional dos Trabalhadores Cabo Verdeanos Central Sindical completa 46 anos, a sua secretária-geral anuncia que um dos grandes desafios da Central Sindical se prende com a precariedade laboral com a perspectiva de alteração do Código Laboral já anunciada pelo Governo. O nosso maior desafio tem a ver com a alteração do Código Laboral. Estamos preocupados porque o Governo já disse e vai concretizar, vai alterar o Código Laboral e esse Código Laboral vai transtornar mais uma vez a vida dos trabalhadores. Estamos muito preocupados, por exemplo, os trabalhadores que de uma maneira injusta for despedido, esse trabalhador terá a sua indemnização mais uma vez reduzida. Uma exigência manifestada pela secretária-geral da UNTCCS é de haver uma paridade na representação tripartida, constituída pelo Governo, Patronato e Trabalhadores, a nível da cúpula do NPS, ou seja, no Conselho Diretivo e na Comissão Executiva. Estamos preocupados, uma vez que o Governo quer continuar a ter a Comissão Executiva somente com os membros do Governo. Nós não concordamos. E o Conselho Diretivo, para além de ser um órgão tripartido, é tripartido, efetivamente, mas não é paritário. O Governo tem maior parte de membros. Daí que é de fachada esse Conselho Diretivo e essa Comissão Executiva. Porque o Governo não colocou um tostão, não coloca um tostão no NPS, mas é a pessoa que vai e demonstra, quer o posso e mando, e retira o que bem entender, o que bem quiser. Nós somos contra. Porque o NPS é uma instituição dos trabalhadores e dos empregadores. Nós somos contra uma comissão executiva apenas com os membros do Governo e de um Conselho Diretivo que não é paritário. No dia em que o NTCCS completa 46 anos, destaque para a realização de um ateliê sobre informalidade versus proteção social, em Cabo Verde, à margem do qual foi assinado um protocolo de cooperação entre a Central Sindical e o Instituto de Segurança e Saúde Ocupacional, visando parcerias e troca de experiências a nível da formação, investigação e organização de eventos técnico-científicos no âmbito do trabalho seguro, digno e saudável.